Desapreciadas por residentes e estrangeiros, tem um sabor único que muito se deve ao modo de produção, uma produção artesanal que vai resistindo a várias provas de fogo, desde logo aos custos. É ao fruto Rei dos Açores que residentes e forasteiros se rendem sobretudo nesta altura do ano e a procura no mais movimentado mercado da Ilha de São Miguel fala por si. Nós o comemos todos os dias no nosso hotel. O gul, o gul, o gul, o gul, ele é muito gul, ele é muito parfumado. Ando aqui a ver qual é o melhor que posso levar. Se vocês não conseguem buscar o modo adulto. E as vendas, como é que estão? Com certeza, bem. Você tem de vários preços? Sim, há uma maneira de realizar o cliente, o jeito da carteira deles. Nesses tempos o ananás valia mais, agora vale menos. Comprar ananás mais barato agora? Barato agora. É o emagrecimento das margens de lucro dos produtores para que o ananás continue a ter saída. Uma cultura secular que vai sobrevivendo a várias provas de fogo. O facto destas, as duas principais zonas de cultura do ananás são a Fajando Baixo e a Vila Franca do Campo. E a Fajando Baixo, como já falamos, porque está tão próximo da cidade de Ponta Delgada, sofre esta pressão do crescimento urbano. E depois, por outro lado, há um problema grande que é o problema da mão de obra. A cultura do ananás é uma cultura que, em estufas de vidro, em condições muito duras, é uma cultura que exige muito esforço. Embora seja um trabalho bem pago, é muito difícil encontrar mão de obra e esse é um dos problemas que nós temos hoje em dia. Apesar dos obstáculos, a família Arruda nem põe a hipótese de abandonar esta cultura que já cruza cinco gerações. E a pequena Isabel, com apenas quatro anos, já parece perceber do assunto. O que é que quer dizer o cor de laranja? Está crescido. E que se pode? Apanhar. Ensinamentos que todos os dias são também passados aos turistas. E as pessoas ficam encantadas da forma como se faz a cultura, porque não fazem a mínima ideia, principalmente quando vêm decidos, como eles, os turistas que vêm aqui mostrar as estufas de ananás, vieram do Hawaii, onde a cultura é feita de forma completamente diferente e aqui é feita ainda da forma muito tradicional. O todo o processo é muito interessante, ver como uma planta é uma fruta e depois tem que começar de novo. Quanto mais as pessoas perceberem a unicidade desta cultura, como o ananás açoriano é único e tem tantas especificidades, mais vão valorizar o próprio fruto e vão perceber porque é que ele é caro e porque é que deve ser caro e porque é que é um produto tão especial. Qual é que você gostaria mais? Eu diria este. Por que? É mais barato. Um sabor único, mas que ainda não cruza fronteiras. O ananás, como produto de excelência e produto de exceção, poderia de facto chegar a esses mercados se fosse num tipo de nicho, ou seja, um produto que fosse vendido nas melhores lojas gourmet, em que estivessem, que acompanhasse com os melhores camemberts franceses ou com os melhores champanhes. É um caminho com vista à promoção e à excelência que ainda precisa de ser desbravado para levar mais longe o fruto-rei dos Açores.